Fechado com Deus Desejando Jesus Nos caminhos Se me der um camaro Escolher o cara errado Não sou um dos teus Eu prefiro meu Deus Relógio do caro, camisa de marca Vagabundo te rouba, te mata, tô fora Não sou um dos teus Prefiro meu Deus Já fui iludido Um cara perdido Sorria à toa, babaca, um trouxa Sorria à toa, babaca, um trouxa Ostentar o poder Não me leva a nada Eu quero Jesus E não vida errada Hoje estou esquecido no mundo do funk Deixei de caô Parei de ser um jeque elegante Hoje eu tenho meu valor Ostentar é cruel, faz mal, custa caro Pagar de playboy Alugar um camaro, fazer um clipe do bom Alugar mansão Custa caro Iludido Iludido Depois volta pro morrão Volta pro barraco Humildade eu planto Eu já fui muito louco Um cara escroto É Ostentar Não tem poder Deixei de solouco Saí do sufoco Não sou um dos teus Prefiro minha humildade Prefiro Deus Prefiro Deus Vagabundo desvia O ladrão nem me olha É Eu ganhei respeito Não vivo de esmola De nenhum empresário Deixei de ser otário É Estou com meu Deus O papo é reto Vem pra igreja O papo é sério Molde a vida Se liga caô Essa vida perdida Não tem mais valor Vem com Jesus Seja um dos meus Ostente valor Não Ostente Deus Ostente Deus Esqueça valores A balada perdida A mulher iludida É Já fui muito louco Ostentava relógio Ostentava roupas de marcas Tênis e carros Já fui otário Hoje Vagabundo desvia Não me olha Me espia Mas tem o Jesus Tem o Jesus Se você me der um camaro É Escolheu o cara errado Relógio caro Camisa de marca Vagabundo Cresce o zóio Te rouba Te mata Tô fora Não sou um dos teus Prefiro a paz Prefiro meu Deus Já fui iludido Um cara perdido Sorria A toa Um babaca Um trouxo Ostentar poder Só me levava loucura Doideira pura Hoje Esquecido no mundo do funk Deixei de ser Um otário elegante É Ostentando aquilo que nunca tinha Jesus Obrigado Por me resgatar Jesus Obrigado Por me resgatar Obrigado Jesus Glórias Obrigado